Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer ter mais uma vez vocês aqui na nossa teleconferência, falando agora do terceiro trimestre de 2020. Eu começo fazendo uma pequena introdução aqui, porque eu acho que o trimestre traz para a gente resultados encorajadores. A gente já mostra uma retomada, uma retomada até mais acelerada do que a gente imaginava, resgatando quase que um caminho de normalidade. A gente pode, só para ter uma ideia, a gente vai mostrar aqui até setembro, mais outubro, a gente já tem quase um terço do portfólio, ou mais, já positivo em relação ao ano passado. Um terço do portfólio chegando a mais de 90% da venda do ano passado. E o outro terço, que mais ligado ali à região sul, que teve aquele interregno no meio, como eu vou mostrar, e ainda estava trabalhando 8 horas, um pouco menor com isso, mas já 20%, quase 80% mesmo trabalhando 8 horas, e com a volta do domingo foi recente. E a boa notícia sobre o sul, que é o que está mais atrasado para a gente, é que ele ontem mesmo passou de 8 para 10 horas de operação. E as horárias de operação são diretamente correlacionadas à melhora das nossas vendas, como a gente vai demonstrar aqui ao longo dessa apresentação. Então, a gente teve desafios importantes, como todo mundo sabe, implementamos em todos os protocolos, viemos resgatando e dando segurança ao público e voltando, e em especial a gente vê que os shoppings que estão já operando há 12 horas, e em cidades mais fortes, com algumas das nossas shoppings mais dominantes, já ir acima do ano passado. O caso em destaque é do Iguatemi, São Paulo e do JK, reforçando aquela tese que a gente comentou um pouco antes, que a gente tinha, de que impressiona a questão das internacionais e marcas exclusivas que a gente tem, nacionais também exclusivas e alguns outros segmentos, onde a gente já está, impressionantemente, vendendo desde agosto, quase como se fosse Natal. Isso mostra que, pela primeira vez que eu trabalho e na história recente, a gente tem todos os brasileiros no Brasil, sem poder viajar, nem podendo acessar a Europa e os Estados Unidos, então, quando essas pessoas voltaram a consumir, elas estão praticamente consumindo aqui e consumindo muito de operações que só nós temos. Então, isso tem dado uma enorme vantagem e é por isso que, acho que, em outubro, a gente já virou o jogo fortemente aí e acompanhado pelo crescimento não só das nacionais, mas também das internacionais. A gente tem os... em operação, em compilhação de horários, já funcionando 11, os nossos shoppings com 12 horas, um com 11 horas de funcionamento, e dois com 10 horas de funcionamento, e dois com 8 horas de funcionamento, são os do Sul que, agora já, essa semana, passaram para 10 horas também. A gente viu bastante a utilização nossa de capacidade de evoluir nesse período todo, chegando a 69% em setembro. Esse efeito teve uma expressiva melhora e avanço nas vendas, que tem um crescimento aí chegando a 773 milhões em setembro de 20, só abaixo aí 23% do que a gente viu em relação ao período pré-pandemia. A gente, enfim, segue adotando aí uma postura bastante transparente e próxima a todos os públicos que a gente se relaciona, conversando especial aí nessa volta com todo o nosso público logista. Enfim, a gente soube aí equilibrar bem, eu acho que é uma das coisas... Eu vi algumas colocações, eu acho que a Iguatemi olhou... Eu acho que foi uma empresa que teve uma postura de olhar ao longo do tempo e não um pedaço só da história. Então, a gente foi a primeira empresa, quando os shoppings estavam fechados, a declarar que ia isentar o período fechado, a indústria teve aí o mesmo entendimento. E também foi a empresa que, quando percebeu a abertura e percebeu que as vendas voltariam, principalmente quando temos portfólios fortes e bastante destacados, a gente foi a empresa que reduziu rapidamente descontos e fez um reequilíbrio, tanto é que se você olhar no período mais longo, quase nove meses, a gente tem um encontro entre vendas e descontos. Não vale olhar só fotografia, acho que tem que olhar equilibrado e é por isso que a gente teve descontos menos agressivos nos meses que começaram a ficar abertos. A gente deu descontos da ordem de 30% e, obviamente, negociou com quem precisava mais, mas a gente viu a competição dar descontos de 90%, enquanto a gente já estava praticando descontos de 30%. É por isso que a diferença de receita entre nós e os nossos competidores ficou bastante distinta e eu acho que a aceleração, já em outubro, passando as vendas do ano passado, mostram que a nossa atitude foi de quem está em cima do negócio, de quem conhece profundamente o nosso negócio e fez esses ajustes necessários para poder ter receitas e voltar a operar mais próximo da normalidade. Eu acho que outro destaque importante também é o 3.65, que tem crescido. Ele cresceu, obviamente, durante a pandemia, quando os shoppings estavam fechados e teve um outro patamar na casa dos milhões de reais de faturamento mês e continuou forte depois, mesmo com a abertura dos shoppings, o que motivou muito a gente acelerar a nossa presença também em outros estados. A gente foi para 10 novos estados, que tem sido bastante importante, representa quase 30% da nossa venda para outros estados. Fazendo essa combinação que eu coloco sempre, que não é ou é e, do físico e do online, ser cada vez mais verdadeiro, já impactando positivamente vendas de operadores nossos aqui em São Paulo, que são operações que só tem aqui, crescendo o depósito conosco, aumentando o catálogo de sortimento no site, ampliando ofertas, já fazendo ofertas exclusivas para os nossos clientes de produtos das suas marcas. Isso mostra marcas muito importantes que estão girando e crescendo o faturamento, não só das suas operações offline, mas também online, no conjunto, fortalecendo a nossa relação também com elas. Então, é um momento muito animado para nós ver a possibilidade de um interesse de longa data, que era poder estar servindo o Brasil inteiro. E a gente começa com essa surpresa agradável de ver o 365 crescendo e tendo clientes pelo país todo. E, com certeza, ano que vem a gente vai ter muito mais produtos. Já temos hoje 350 marcas, é mais que qualquer shopping que eu conheço, com 15 mil produtos disponíveis na plataforma. Muita gente interessada em entrar, a gente fazendo uma seleção já do que deve ou não um sortimento, estabelecendo aí... A gente já tem critérios bem sólidos, mas ampliando também as categorias que a gente quer atender. Lançamos a loja do Gatemi365, uma experiência de acompanhar o nosso cliente nos finais de semana, a Quinta da Baronesa. Uma experiência também muito exitosa, quem tem trazido clientes de alta relevância para a nossa base, criando relacionamento, dados, fortalecendo a nossa compreensão do que é o cliente, como é que a gente se aproxima dele. Então, acho que a gente tem aí uma boa avenida de trabalho e crescimento ao longo de 2021. Também tem novidades no físico, a gente já percebe conversas novas e retomadas para entradas de novas operações nos nossos shoppings. Acho que a gente mostrou a resiliência do nosso portfólio, mesmo sendo a única empresa praticamente a cumprir aluguéis nos meses de junho, julho e agosto, a gente teve praticamente um aumento de área vaga muito proporcional aos demais que não cobrando nada. Então, acho que isso mostrou a resiliência e a fortaleza dos nossos portfólios, a qualidade dele distribuída nos 16 shoppings que a gente está. E isso me deu a certeza de que a gente está no caminho certo de combinar as duas coisas e ampliar ainda mais a nossa oferta física e online conjuntamente. A gente também teve um terceiro trimarcado por vários eventos em formatos distintos. A gente teve a quarta edição do Guatemi Talks Fashion, totalmente digital, com mais de 30 mil inscritos, gente do país todo acompanhando, fortalecendo a presença da marca, como referência de moda no Brasil, de quem traz, trouxemos aí Gwyneth Passroad, Graydon Carter, que foi editor, mais de 25 anos, da Vanity Fair, os melhores profissionais também da moda brasileira, Maria Prata, Pedro Bial, enfim, fortalecendo, mostrando que o evento se tornou uma referência no mundo da moda, trazendo bastante discussão importante sobre a questão de temas que são relevantes, como é a questão do resale, sustentabilidade, enfim, diversidade na moda, além de todos os exemplos de sucesso, de o que está acontecendo na moda brasileira. Então, acho que isso fortalece a presença da Guatemi em todos os campos quando são relacionados à moda. Agora, com o 3.500, mais importante ainda, porque se torna uma marca verdadeiramente nacional, que chega a vários lugares do país. E, enfim, a gente continua também, aos poucos, voltando às atividades. Eu vou mostrar num quadro mais à frente, que várias das atividades também relacionadas a serviço e a lazer voltaram a operar no mês de outubro. Isso também traz de volta a experiência completa, além de pequenos eventos que a gente fez, que tiveram muito sucesso, como foi o caso do Boulevard Food Experience, aquelas cabaninhas com aulas de culinária, cine drive-in também, e a questão do abraço do pátio, que reforça a nossa política também de diversidade, e de acompanhar, enfim, o mundo civilizado. A gente vai, então, segue planejando aí companhia de forma bastante minuciosa e detalhada, como eu falei, focada em operar com segurança. Eu acho que a pandemia, acho que a pandemia ainda não terminou. A gente tem uma preocupação muito grande de continuar demonstrando para o nosso cliente que a gente tem uma preocupação de que as pessoas devem circular com segurança e com isso manter as nossas operações abertas aí até, enfim, o fim da pandemia como um todo. Então, entrando aqui mais em detalhe, na página 3, eu falo dos status das operações. Aqui, claramente, é aquela demonstração que eu falei, quando todas as operações estavam abertas, até quando elas fecharam no início da pandemia. O vermelho, o período que elas ficaram fechadas, você vê que o Alto de Santa Catarina foi o primeiro que abriu com restrições, e é um também que já está na fase positiva, acho que desde setembro e tal, e agora crescendo ainda mais. E várias outras operações, o Interregno que teve ali no Sul, que atrasou ainda operações de 8 horas, que virou agora essa semana para 10 horas. Então, tudo isso vai fazendo com que as operações vão voltando ao normal, estabelecendo de novo aí em patamares, onde eu acredito que a gente pode ter boas surpresas aí de virar positivo em vários deles, ou na totalidade, em função daquelas condições que eu comentei, em especial nos shoppings que têm um assortimento bastante exclusivo e único. Na página 4, aqui, a gente tem uma parte que mostra a capacidade de utilização e vendas, mas o importante é olhar a evolução ao longo do tempo mesmo. A gente aqui, no setembro, com 69%, a gente tem 77% das vendas, o que mostra o aumento dessa produtividade. E outubro ainda com índices melhores ainda, virando já positivo, como eu falei, em vários dos nossos shoppings. A gente tem na página 5 o status das operações, mostrando também que não é só as lojas que voltaram a operar, mas a gente já tem restaurantes, os salões de beleza, operações infantis, academias, cinemas e agora teatros, em muitas das praças já operando e funcionando. Isso mostra que a experiência como um todo está voltando a acontecer. Foi muito importante quando as operações de loja passaram a ter provadores abertos e passaram a operar por mais de 8 horas, a gente viu a evolução das vendas lá atrás e isso acelerou na medida que isso chegou a 12 horas, obviamente, praticamente, como eu falei já, em vários lugares se tornando positivo e acredito que essa tendência vai ser crescente. Então, a gente tem um futuro próximo bem bom, com os brasileiros ainda presentes no Brasil, principalmente porque a gente vê as dificuldades da Europa e Estados Unidos e vão continuar fechados aí e as pessoas não podendo viajar ainda nessa pandemia. Restaurante também foi uma outra coisa muito importante quando abriu, deu a volta essa experiência e agora todas as outras operações reforçam a utilização dos nossos equipamentos e estabelecem aí o padrão de vendas, voltando praticamente aí à próxima normalidade, ultrapassando em alguns lugares e acredito que isso vai ser verdade nos próximos meses. Então, falando do TRI ainda, as vendas totais atingiram 1,8 bilhões de reais, com queda de 45% em relação ao terceiro TRI, 19% acumulando aí 5,1 bilhões no ano, as vendas mesmas lojas 37%, vendas mesmas áreas 42%, com os aluguéis a gente teve um declínio menor de 28% em relação às mesmas lojas, mesmas áreas com um declínio de 32,8. A receita líquida atingiu 182 milhões, 0,1 abaixo de 19, o EIBIT daí com 134 milhões de trimestres, uma queda de 20,4 com o mesmo período, com uma margem ainda de 73,6. A China vai dar mais detalhes aí sobre as práticas que a gente adotou e o lucro líquido foi de 61,6 milhões no terceiro TRI de 20, com uma queda aí de 29,2% em relação ao TRI do ano passado. O FFO então ficou em 98 milhões, abaixo de 17,5% em relação ao ano passado, e a alavancagem aí em 3,11 da dívida líquida sobre EBIT, deu um aumento de 0,45, em função, obviamente, da queda de receita no período frente aí ao nosso tag de dívida. A gente tem uma, como disse, outro destaque importante, a expansão do Guatimia 365 para cinco novos capitais, a gente já tinha ido para cinco capitais anteriormente, expandiu ainda para Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife, chegando aí no Nordeste. A gente tem tido, como eu falei, uma recorrência importante, um crescimento nessas bases, acho que isso, na medida que o sortimento do site cada vez se torna mais forte, os catálogos se ampliam, os produtos oferecidos também se ampliam, a gente vê uma procura em várias marcas, a gente já tem aí uma recorrência importante e outras que estão entrando crescendo também. Isso a gente totaliza 11 capitais, 28 cidades, praticamente aí a gente deve crescer continuadamente para outras cidades nos próximos crises e outros mercados. A gente também teve, acho que uma coisa que foi muito bacana na companhia, que mostrou a maneira como a gente sobre lidar com a crise internamente, a nossa pesquisa de clima e engajamento, que é realizada pela GPTW, Great Place to Work, apresentou 90% de favorabilidade, posicionando a Iguatemi como um excelente lugar para trabalhar. Num período como esse, eu acho que é se comemorar, não foi um período falso para ninguém, em especial para a nossa indústria, e a gente sobre unir o time, fazer com que as pessoas entendessem o momento com muita transparência, e trabalhou firme aí para resgatar as nossas operações, e acho que isso mostrou o quanto a companhia afinada, com as suas equipes e tal, e o quanto a gente soube lidar com esse momento também internamente. A gente teve como evento subsequente a extensão do período de funcionamento de 8 para 12 horas, como eu falei, foi extremamente importante para a gente estar agora vendo em outubro os crescimentos de volta nas nossas operações, porque, enfim, você tem uma extensão de horários que atende a todos os tipos de público, isso foi muito importante, principalmente nas nossas principais shopping centers, e de 8 para 10 horas no interior, em shoppings como Rio Preto e São Carlos. A gente também teve emissão de 500 milhões em debêntures, com uma série de 100 milhões aí, com uma taxa de CDI mais 2,15, um prazo de 5 anos de amortização no vencimento, e outra série de 400 milhões com CDI mais 2,45, prazo de 7 anos de amortização, que está em linha com aquilo que a gente tem feito de alongar a nossa dívida, e ficar com capacidade aí para qualquer eventualidade, eventualidade, acho que isso mostra aí, como a gente sempre fala, a disciplina financeira e a preocupação da companhia de ter tranquilidade para passar esse momento, e graças a Deus como são os resultados de venda, e é o trabalho do time aqui, a gente já está voltando muito próximo da normalidade, o que põe a gente aí numa situação bem mais favorável para o futuro próximo. A gente, como era de se esperar, sistemas como foram utilizados de drive-thru vão sendo eliminados, uma vez que as vendas estão voltando tranquilamente para as atividades comuns, do dia a dia nas lojas, então, sistemas como esse vão perdendo completamente a razão de existir, mas outros serviços como o Shopper Assistant, que faz parte do nosso programa do Guatemi One, que atende um público de altíssima renda, eles crescem e têm sido bastante elogiados, e a gente está desenvolvendo a capacidade de ampliação desse serviço através do nosso programa de relacionamento. E a gente teve a quarta edição do Guatemi Talk, como eu mencionei, que foi um enorme sucesso, atingindo do dia 20 ao 22, um público de mais de 30 mil inscritos, quando a gente tinha, geralmente, uma base de 7 ou 8 mil pessoas participando. Falando um pouco agora dos projetos em andamento, que, na verdade, a gente tem um projeto em andamento, que é a torre do Iguatemi, do Galeria em Campinas, que é para ser a melhor torre de escritórios da cidade, já está aí caminhando para a sua sétima laje, deve estar até o início do ano que vem, com as lajes completadas, vai reforçar a nossa estratégia de uso misto, e a nossa participação também na parte de escritórios, fortalecendo o shopping, fortalecendo também as receitas da companhia. Ela está prevista para ficar pronta no final do ano que vem. E agora eu passo a apresentação para a Cristina fazer detalhamento sobre os resultados operacionais e financeiros, ficando à disposição depois, no final, para qualquer tipo de pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada pela presença no nosso call. Vou direto para a página 12, que mostra os principais indicadores operacionais da companhia. Aqui vou já falando um pouco das vendas. O Carlos já destacou na abertura. Nossas vendas totais em 1,8 bilhões no trimestre, tem uma queda de 45, e vendas mesmas lojas e mesmas áreas, 37 e 42, respectivamente. E aluguéis mesmas lojas aqui com 28, e aluguéis mesmas áreas com 32% de queda. E olhando também, acho que é importante olhar, como também o Carlos destacou na fala de abertura, os nove meses, a gente tem vendas mesmas lojas caindo 37%, mesmas áreas 45, e aluguéis mesmas lojas 45, e aluguéis mesmas áreas 47%. Então, um pouco mais equilibrado aqui nos nove meses. Curso de ocupação, chegando a 14%. Isso aqui, no trimestre, faz todo sentido, quando a gente olha os indicadores de cima, porque a queda do aluguel no trimestre veio menos acentuado do que a parte de vendas. Então, isso tem o seu efeito no curso de ocupação. Taxa de ocupação cai dois pontos aqui. Na realidade, 0,9% comparado com o mesmo trimestre do ano passado, a 91,6%. Isso aqui é muito em função também, um pouco do momento, e o churn um pouco mais rápido do que é o comum, mas também nada muito fora do que eu era esperado. E a inadimplência líquida em 13,4%. Eu acho que também muito, o Carlos comentou aqui no começo, em função da gente ter voltado, talvez, de uma maneira mais forte na cobrança dos aluguéis, especialmente comparado com a indústria. Eu acho que a gente conseguiu colocar um caixa relevante para dentro, mas isso teve seu efeito na inadimplência aqui, chegando em 13%. Olhando o resultado financeiro, e o P&L aqui na página 13, a gente tem a receita bruta aqui, fechando no trimestre em 169 milhões de reais, mais uma queda de 14%. E quando a gente olha aqui a receita líquida, 182 milhões de reais, praticamente zero a zero com o TRI anterior, dado que a gente também tem o efeito da linearização dos descontos, que foi de 65 milhões de reais no TRI, ainda positivo, a gente vai amortizando isso. Já existe a parcela de amortização, obviamente, do que veio no TRI anterior, mas também tem a linearização dos descontos concedidos nesse trimestre também. Olhando aqui um pouco na parte abaixo da receita líquida, custos de despesas, a gente vai falar um pouco mais aberto na sequência, caindo 2%, aqui 52 milhões de reais, outras receitas operacionais, 4 milhões de reais nesse trimestre. Vamos lembrar que no TRI, no terceiro TRI do ano passado, a gente teve também o resultado de uma torre aqui, então, obviamente, é não comparável. Fechando o EBITDA, então, em 134 milhões de reais, uma margem de quase 74%, aqui uma queda de 20% no EBITDA. Pulando um pouco mais para baixo, o que a gente já também visto em outros trimestres, uma queda expressiva aqui das despesas financeiras líquidas em 20 milhões, uma queda de quase 23%, e a gente fecha o lucro líquido com 61 milhões de reais, e o FFO em 98, uma queda de 17% no FFO, e olhando nos nove meses acumulados, então, o lucro líquido de 120 milhões de reais, uma queda de 40%, e o FFO em 231 milhões de reais, que é uma queda de 22% nos nove meses acumulados. Acho que aqui na página 14, vou falar rapidamente aqui, esse é um quadro que a gente deve continuar mostrando, como vocês sabem, a gente começou a fazer, acho que a gente era a única companhia do setor que não fazia linearização de descontos, a gente começou a fazer isso o trimestre passado, dado a relevância dos descontos que a gente concedeu no começo da pandemia, então, aqui, o que a gente pretende fazer sempre é mostrar sempre o efeito da linearização, imaginando que um dia a gente pare de fazer a linearização e volte ao nosso critério anterior, que era fazer, como a companhia enxerga, mais um critério mais caixa do que essa linearização que faz muito difícil a leitura da performance do trimestre mesmo. Então, quando a gente olha aqui, a gente faz a reconciliação, a gente tem, obviamente, a parte do que a gente lineariza e o que a gente está amortizando em cima em descontos. Então, você vê que aqui tem um efeito razoável e, obviamente, também na parte do imposto de ferido e que bate lá no lucro líquido e o FFO, tá bom? Então, passar para a quebra de receita bruta na página 15, então, olhando aqui o trimestre, a gente teve uma queda no aluguel de 3,8. A gente já vai falar da quebra do aluguel em total. Taxa de administração, que é proporcional ao que a gente recebe tanto de aluguel quanto de cobre de condomínio dos lojistas, como a gente teve uma queda no total, isso tem um impacto na taxa de administração, então, é uma queda de 30%. Estacionamento, dados os períodos restritos e alguns jovens, inclusive, fechados no trimestre, uma queda de 65% e outros aqui que incluem, basicamente, a parte de varejo, tanto das marcas que a gente opera quanto do 365, crescendo 35%. E comportamentos semelhantes nos nove meses acumulados. Olhando a quebra da receita de aluguel na próxima página 16, a gente vê que o aluguel mínimo sobe 4,5%. Isso aqui já é o reajuste dos contrastes normais, que eles seguem normais, aqui ainda bruto de desconto, obviamente. A parte do overage, que aí sim você vê a queda de 12% e eu acho que talvez a linha que mais sofreu nesse período aqui, que é a locação temporária, dado que os shoppings estiveram fechados e também com a restrição de verbas de marketing e de mídia das companhias que normalmente compram esses espaços. Então, a queda relevante aqui de 70%. Na parte de custos, a gente vê aqui que na realidade no trimestre, na página 17, todos os custos relacionados à operação shopping caem. A parte de pessoal, terceiros, o próprio fundo de promoção, que é a nossa parte que a gente aporta, que a gente recebe o mesmo desconto concedido aos lojistas. E o estacionamento, tudo apresentam quedas importantes. A parte de outros que tem um acréscimo aqui é exatamente também referente à parte de varejo. Vamos lembrar que o Iguatemi 365 teve sua inauguração em outubro do ano passado, então nesse terceiro trimestre ainda ele estava em fase pré-operacional, inclusive nada despesado nessa época, então tudo era capitalizado. E a gente teve também o aumento das operações de varejo, especialmente para marcas exclusivas, que a gente está trazendo para o 365, então são várias marcas que são operadas por nós e também tem o aumento dessa parte de custos. Na próxima página, 18, a gente tem a quebra de despesas administrativas, também com uma queda relevante aqui. Então, vocês vão lembrar que a gente fez um corte de pessoas, a gente fez no condomínio e a gente também fez na Roldo, então aqui a queda de pessoas, na linha de pessoal tem a ver com esse corte de pessoas na Roldem. A remuneração de ações é a trancha que a gente fez no ano passado do programa de incentivo de longo prazo, que ela tem uma amostração que é dada já no começo do programa, então aqui é o aumento que reflete o plano do ano anterior. A queda de serviços terceiros, também na linha que a gente falou de pessoal, que tem a ver com cortes. E outros, que aqui são muitas coisas pequenininhas que subiram, mas que são um pouco relevantes no total. Olhando na próxima página 19, o endividamento, a gente fechou uma dívida total de R$ 2,8 bilhões e disponibilidade de R$ 1,2 bilhões, fechando então a dívida líquida em R$ 1,7 bilhões, que é um aumento de 9,8%, com um rolling EBITDA de 12 meses de R$ 552 milhões, dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,11 vezes, que ainda está tranquilo, dentro do nosso limite, e um custo de dívida em CDI de 164,3%, não porque a gente aumentou o custo nominal da dívida, mas sim porque o CDI teve uma queda relevante. Então, para algumas partes que a gente tem, que são mais, vamos dizer assim, fixas, como as suas dívidas de TR, que a gente ainda carrega um pouco, eu vou mostrar na página seguinte, faz com que esse efeito pareça um custo de dívida bastante relevante, o prazo de 3,5%, e aqui ainda não incluindo a debêntria que o Carlos mencionou no começo, que está no nosso debêntrio subsequente, que deve alongar esse prazo para cima de 4 anos. Embaixo, o cronograma de amortização, um espaçado, mas com uma concentração importante no ano que vem, e que com essa captação que a gente fez agora em outubro, estamos bastante tranquilos de cumprir todas as nossas obrigações. E aí, por fim, na última página aqui da apresentação, só o breakdown, como sempre, do nosso endividamento, vê que 81% da dívida está em CDI, então, obviamente, quando a gente vê aquela linha de despesas financeiras líquidas caindo, tem muito a ver com essa concentração aqui do CDI. Como eu falei, uma parte, a segunda maior parte, que é 16%, ainda está em TR, então, faz com que, quando a gente passa o cálculo médio da dívida, tenha um efeito que parece grande, quando a gente olha em percentual de CDI, mas é exatamente porque o CDI está em um nível incrivelmente baixo. E olhando aqui o perfil de dívida por modalidade, quase metade em CRIs, quase um terço da nossa dívida em debêntures, um pedaço ainda em crédito imobiliário, e outras modalidades, 10%. Custo da dívida nominal aqui, que a gente vê contra a Selic embaixo, então, a gente está ali com um custo total de dívida de 3,1, o EN, contra uma Selic de 2, que está bastante razoável para a companhia. Bem, com isso a gente fecha a nossa apresentação e a gente fica aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem quando coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do Sr. Alex Ferraz, do Itaú. Por favor, Alex, pode prosseguir. Bom dia, Carlos, Cris. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente aqui à questão do same area rent. Vocês mostraram até um gráfico interessante aqui de amplitude do same area rent, mas a impressão que dá é que ele está recuperando até mais rápido do que as vendas. Se a gente olhar a evolução mensal, em setembro já estava aí caindo 12%, ano contrário, algumas operações até ali com o same area rent positivo. É difícil de avaliar entre amigos, mas se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor o que vocês estão vendo aqui para justificar essa recuperação mais rápida do same area rent. É loja vaga em shopping bom, que geralmente não tem esse tipo de oportunidade agora com a crise, está tendo um turno novo, daqui em ativos mais interessantes. E a segunda pergunta em relação ao custo de ocupação, acho que é natural ele ter esse spike aqui no trimestre, mas se vocês pudessem quebrar um pouquinho em como é que está esse custo de ocupação entre aluguel e condomínio, se de fato é o aluguel mesmo, como vocês falaram, que foram um pouco mais incisivos aqui na cobrança, comparado com os piers que estão pressionando. E se vocês já acham que para o quarto tri pode voltar e ir para um nível mais normalizado, pode convergir para a média aqui o custo de ocupação. Oi, Alex. Então, falando um pouco do same area rent, não é uma impressão, é total verdade que realmente o aluguel tem voltado de uma forma que a gente tem conseguido cobrar. Eu acho que a gente, quando você olha o comparativo, do que a gente estava cobrando, vis-à-vis o que a gente cobrava ano passado, a gente fez realmente, a gente foi mais agressivo na remoção de desconto, segundo tri para o terceiro tri, porque a gente realmente acreditava que essa venda ia voltar, e ela está voltando. Tanto que quando você olha o que a gente tem de resultado nos nove meses, ele está mais equilibrado. Aqui no tri, a gente fez uma compensação. Então, tem shoppings que, nesse quarto tri, já estão zerados nos seus descontos de aluguel e estavam praticamente zerados no final do terceiro tri. Por quê? Porque a gente vê que realmente a venda, ela vem acompanhando. O que acontece é que, obviamente, isso não é igual para todos os shoppings, a gente tem uma... depende do shopping, depende do ramo, depende da categoria. A gente faz um balanceamento de todas as questões, para a gente, obviamente, até agora. É verdade, realmente, que na parte de aluguel, a gente foi mais agressivo, sim. Eu acho que isso tem o efeito no custo de ocupação, que é a sua segunda pergunta, tá? Por quê? Porque no trimestre, quando você tira a foto do trimestre, realmente, o aluguel cresceu mais rápido. Então, dentro do custo de ocupação que tem lá de 14%, eu acho que ali o grosso é realmente a diferença no aluguel vis-à-vis o que a venda acompanhou neste trimestre, tá? Mas, assim, eu acho que no todo a gente tem mantido um equilíbrio e a gente está vendo, como o Carlos falou também no começo, um outubro, meu, excelente. Então, a gente já tem um terço dos shoppings que estão acima das vendas do que foi em 2019, muitos já acima de... no patamar de 90% do que foi em 2019. Então, assim, eu acho que a gente fez o caminho certo, realmente, de voltar com a cobrança de aluguel, porque, vamos lembrar que no segundo tri, a gente foi, o primeiro a realmente dizer não vamos cobrar aluguel com o shopping fechado, a gente foi bastante agressivo nas concessões que a gente realizou no segundo trimestre, mas o nosso business é esse. Então, na medida que o shopping reabre, a gente também entendeu que era importante reabrir. Nós temos shoppings fortes, com lojistas fortes, sabe, em lugares importantes, tanto que, de novo, desde o começo, a gente vê alguns lojistas tendo performances, inclusive, melhores do que 19. Óbvio que na média você vê essa queda toda, mas agora a gente começa a ver uma retomada bastante interessante aí e nos posiciona bem para o quarto tri. só reforçando o tema da Cristina, acho que esse foi o, assim como a Iguatemi foi a primeira empresa a se posicionar para a isenção, aí tem cartinhas aos lojistas enviadas, onde a gente formalmente se colocou achando que essa era a atitude correta, porque, como eu falei nos calls passados, o governo ia ser lento, não tinha políticas, a gente precisava dar esse capital de giro para passar esse momento mais forte, a gente também foi a primeira empresa a acreditar na volta da venda como um todo. A gente não olhou só para um período curto, a gente falou isso aqui vai voltar, está voltando, todo aquele baboseira, já que agora não tem mais, como se o comportamento humano mudasse porque o cara ficou doente um mês ou dois meses de coisa, quem olha, quem gosta de história e estuda um pouco mais o longo prazo sabe que a vida não é assim, que as coisas não mudam dessa forma, que o que a gente tem é alguma coisa que interessa, as pessoas continuam relevantes e a gente viu isso acontecendo voltando. Lembrando que a gente ainda tem operações que são fechadas ou com restrições porque se a gente tivesse 100% das ocupações dos restaurantes, se a gente tivesse 100% dos cinemas, a gente estaria já positivo em muito mais rapidamente. A gente tem várias operações ainda que reduzem a venda como um todo. Então eu acho que, acreditando que a gente tem um ótimo portfólio, que os nossos portfólios têm diferenciais, que a venda ia voltar como de fato está voltando, a gente, outubro é uma ótima demonstração disso, eu acho que o próximo UTI também vai ser, isso faz com que a gente obviamente olhe para a frente e essas distorções eventuais como é o custo de ocupação, que obviamente o aluguel ainda subiu um pouco, ele vai também se ajustando como foi também para baixo quando a gente esteve completamente fechado e deu 100% de desconto. Então eu acho que essa visão não pontual, mas uma visão do filme que a Iguatemi tem, seja pela história que ela tem na indústria, seja também, eu brinco até por uma visão histórica, e não essas coisas de ficar vendo comentários de curto prazo e não extrapolar isso para o longo prazo e não prestar atenção no que realmente acontece, que é o comportamento do consumidor, a gente teve tranquilidade de agir assim e eu acho que foi a atitude certa. A gente, se você olhar, foi a única empresa que eventualmente cobrou aluguéis e tem taxas muito próximas aos demais, seja no custo de ocupação como um todo e ou na taxa de, enfim, na inadimplência do portfólio, porque afinal de contas foi praticamente a única que cobrou. Então tem uma distância muito grande você ter 10, 12 opções de inadimplência, sendo que você cobrou 70% quando os outros cobraram nada. Está ótimo, cara de crise. Obrigado, ficou bem claro aqui. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Pedro, do Credi Suí. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Oi, Carlos, oi, Cris, bom dia. Obrigado pela pergunta. Do meu lado, o que eu queria entender um pouco melhor é o que a gente pode esperar da ocupação para o próximo trimestre. Então acho que assim, essa política de retirada dos descontos teve assim, gerou um receitamento maior, mas acho que potencialmente pode ter gerado uma perda dos lojistas que estavam como locatários. Então o que eu queria entender é como está essa atividade comercial, o que vocês esperam da ocupação para o próximo trimestre, também da inadimplência, e assim, se vocês tiverem a abertura desses 2% de ocupação que diminuíram, o que já estava previsto ou o que realmente foi o lojista que talvez não tenha aguentado essa crise. Obrigado. Oi, Pedro. Eu vou começar aqui e o Carlos complementa, mas assim, só falando da taxa de ocupação e essa queda, como a gente estava mencionando na pergunta anterior, eu acho que a gente teve realmente se considerar sequencialmente o segundo tri para o terceiro tri, uma queda aí de 200 bifes na ocupação, mas cobrando um aluguel importante e outros que não cobraram tiveram queda também. Então, assim, eu acho que aqui não é a questão de a gente cobrou e por isso o cara saiu. Acho que a gente teve, a gente tem realmente ciclos, eu acho que esse foi um ciclo muito pesado de acerto de caixa e quem estava já entrando, entrou na pandemia talvez menos preparado, já estava, assim, vamos dizer, entrava no radar para sair. Então, acho que não teve nada que seja, que foi surpresa aqui para a gente nessa queda. Eu acho que a outra coisa que aconteceu que a gente vem conversando desde o ano passado, antes de pandemia, é que esse ano era um ano muito importante para a gente dar entrada de muitos lojistas novos, de áreas expressivas, restaurantes, mercados, calungas, áreas grandes, que obviamente nesse período que o shopping teve fechado não conseguiu fazer todas as obras. Então, todos esses cronogramas foram postergados. Então, tudo que a gente ia recompor nesse ano foi um pouco arrastado aí que vão começar algumas coisas já foram entregues, outras vão ser entregues no próximo trimestre, agora, quarto TRI ou primeiro TRI do ano que vem. Então, são áreas que são relevantes e que vão recompor essa taxa de ocupação. Só pegando o ponto da Cris e vamos lembrar que eu acho que a gente olha para a relevância do nosso portfólio, olha para a qualidade do portfólio que a Iguatemi tem, a gente soube ser flexível nas nossas políticas de descontos, não é? Porque, tipo assim, é óbvio que a gente setou num patamar mais alto que todo mundo, mas a gente negociou nas necessidades. Ninguém é excessivo, por isso que eu acho que é importante olhar o filme e não ficar na fotografia. O que a Iguatemi fez foi, ela entendeu o momento quando precisava do apoio completo e ela entendeu o momento da retomada. Eu acho que os outros ficaram um pouco na inércia, tentando ver aí, aí, como é que eu me posiciono. A gente se posicionou, sabia dessa coisa e foi flexibilizando na negociação, mas setando um patamar muito mais alto do que os demais porque acreditava nessa retomada que de fato veio. Até amanhã, outubro, com boa parte dos nossos portfólios, sem todas as operações funcionando completamente, com algumas restrições de horários ainda, com vendas positivas. Isso é um indicativo interessante para o futuro de como é que vai se comportar com todos os brasileiros no Brasil com o portfólio que a gente tem. Isso pode ser, para nós, uma grande coisa positiva nos próximos quatro, seis meses porque a vacina não chega antes disso e as pessoas vão estar aqui e vão estar com o desejo de consumo e tem vários momentos importantes onde a gente tem uma oferta meio única. Então, acho que isso foi um ponto importante. Fomos flexíveis quando precisava, soubemos negociar no caso a caso, mas setamos uma volta muito mais rápida do que os demais e acho que está bom certo. Olha o que está acontecendo, não só nós para o portfólio, para os outros. Então, os outros acho que perderam um pouco a... ficaram um pouco na inércia. Outra coisa, só para você lembrar que a Cris já pontuou as entradas em relação ao que está acontecendo, coisas que foram paradas e que agora estão voltando e vão ocupar esses espaços e tem muitas negociações de andamento e você também tem os IPOs dessas companhias de varejo que estão aí, todas elas querendo crescer seus portfólios, marcas novas, ampliando ofertas de lojas, ampliando suas operações, trazendo novos negócios. Então, eu acho que tem sim uma ebulição favorável para nós. A gente está vendo já bastante coisas sendo pactuadas e tentadas e sendo alinhavadas, inclusive com internacionais chegando. A gente tem operações internacionais chegando já no início do ano que vem, vocês vão ver no JK, vão ver no Iguatemi e São Paulo, vão ver em Brasília, vão ver em outros. Então, a gente tem as pop-ups internacionais espalhando pelo Brasil, inclusive com entradas novas em Campinas, importantes vendas. Então, eu acho que o mercado está voltando à normalidade e, obviamente, que alguns têm características diferentes dos outros, como é o nosso caso e a gente está podendo surfar uma onda que eu nunca vi, que é essa presença de todos os brasileiros aqui. Só para também não deixar a sua pergunta floating around de inadimplência, eu acho que essa inadimplência ela tem exatamente o reflexo da gente ter sido talvez mais agressivo nessa retomada da cobrança do aluguel. Mas também, acho que eu não vi nenhum comentário, nenhum relatório mostrando que a gente colocou mais caixa para dentro, porque se a gente cobrou mais, tudo bem que a gente tem um pouco mais de inadimplência, mas o caixa nosso ficou muito mais reforçado. Então, eu acho que aqui é importante dizer que é uma inadimplência que a gente continua monitorando, obviamente, não preocupa, mas porque a gente está nesse momento ainda das coisas irem retomando, não sei o que tal, a gente tem tido a flexibilidade, como o Carlos falou, de negociar os casos que são importantes, e a gente, na medida que a venda vai voltando, isso aqui também é um indicador que também vai voltar, não tenho dúvida nenhuma. Está ótimo, bem claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao comentário que o Carlos tinha até feito no começo de outubro, de um terço dos shoppings crescendo, um terço 90, 100, e o outro um terço um pouco abaixo. Como é que está quebrando talvez entre o perfil dos shoppings de vocês? Como é que está isso? Porque quando a gente olha o resultado do terceiro TRI, dá para ver que aparentemente foi muito forte, principalmente na Iguatemi, São Paulo, JK, na linha de público mais de alta renda, ficando de fato no Brasil, não viajando e tal. Eventualmente o dólar também ajuda um pouco, além das pessoas não viajarem. eu queria entender um pouco se essa dinâmica de fato é ela que continua ao longo de outubro ou se vocês estão vendo algum tipo de mudança de perfil ou de segmento de varejo que está indo um pouco melhor. Como é que está um pouco essa performance dentro do portfólio e dentro dos segmentos de varejo? Obrigado. Oi, Gustavo. Tudo bem? Carlos aqui. A gente está vendo essa volta sendo distribuída em todos os setores. a gente tem os autoletros acima, a gente tem Brasília acima, a gente tem a moda nacional voltando a ficar bem próxima do zero a zero, se espalhando. Esse negócio está se espalhando. A gente tem joalherias positivas desde o início, produtos que não precisavam ser provados. Com a volta dos provadores, a gente vê que essa onda foi se espalhando e ela está voltando recorrentemente em todas as categorias. A gente viu também esportes e melhor. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que está se espalhando na medida em que você vai permitindo que as pessoas retornem e tenham horas para retornar e fazer as atividades sem restrição, por exemplo, de provadores, sem restrição de horários que não casam a compra com a comida. Então, tudo isso está se espalhando. É óbvio que tem algumas categorias que podem estar sofrendo mais, como é o caso de praça de alimentação porque tem falta de escritórios, mas são coisas pontuais que estão sendo vistas, mas elas não estão na dinâmica do todo. Então, acho que a gente está sofrendo mais em coisas de serviço e tal, que tem restrições maiores, coisas que voltaram recentemente, como é o caso de cinemas, mas mesmo eles têm crescido para, sei lá, 10, 15, 20, 30, 40% já. Então, o tempo e a possibilidade e o termo de uma restrição ou de uma restrição bastante restrita vai fazendo essa coisa se espalhar com dinâmica em todos os nossos shoppings. Então, a gente está vendo isso acontecer e isso é a parte boa. Excepcionalmente é que você tem a questão dos importados que vai nos ajudar enormemente, acredito eu, porque vai ser um push e não só isso, em casos como joalherias também, que a gente está vendo, talvez porque é um item mais fácil de compra, que não demanda muito prova e rápida e tal e algumas categorias que a gente é muito forte e que vão ser expressivas na melhoria das nossas vendas e empurrar vários dos nossos empreendimentos. A gente também vê a volta no fluxo. Nós chegamos a ter 60% de queda em vários empreendimentos e em alguns empreendimentos a gente já está com queda de 10% e alguns positivo em alguns finais de semana. Mesmo o interior de São Paulo, muito próximo aqui em São Paulo, isso é alguma coisa que a gente também não acreditava que fosse acontecer tão rápido. A gente imaginava ficar ainda 80% disso em muitos casos até o final do ano. a gente está vendo em alguns casos também isso ser verdadeiro no fluxo. Então, a combinação dessas duas coisas está tornando para a gente uma expectativa melhor em relação à retomada e eu acho que por isso que eu coloco que foi muito certeira a nossa atitude. A nossa atitude foi setar a nova realidade acreditando que o consumidor estava desejoso de voltar, queria comprar e da medida que as restrições de horário fossem perdendo e fossem se alongando, a gente teria essa volta e acho que o resultado fala melhor do que e acho que outubro embora vocês não tenham assistindo ainda pelos números fala melhor do que por nós do que toda a minha fala aqui para vocês. Está ótimo. Obrigado. Carlos, eu sei que é muito difícil hoje fazer qualquer tipo de projeção mas dentro da expectativa de vocês com essa retomada já gradual em setembro outubro vocês acham factível imaginar que talvez no Natal você já consiga de repente ter uma venda no portfólio como um todo equivalente ao ano passado talvez um pouco maior um pouco menor qual seria talvez hoje vocês pudessem assim conseguissem dar um chute educado para a gente qual a expectativa de vocês para Natal? Eu acho que a gente não está pronto para falar de expectativas agora porque o cenário é volátil e vamos esperar fechar o trimestre para a gente falar de dezembro tá? Não, está ótimo sem problema obrigado pessoal bom dia Obrigado, bom dia Nossa próxima pergunta vem do senhor André do Citibank por favor André pode prosseguir Bom dia Carlos e Cris obrigado pelo call primeira pergunta sobre o total return equity swap que vocês anunciaram acho que o Mantana tinha interessante para capturar preços da gestão ainda descontados e mantendo liquidez etc então vocês recebem o retorno da IGTA3 e pagam CDI mais um spread eu queria saber se vocês podem dar alguma cor em qual spread do CDI mais que vocês vão estar na ponta passiva e a segunda pergunta tem a ver com a discussão anterior de aluguel e vivendas vocês colocam que em setembro os aluguéis foram 87% do mesmo nível de 19 de setembro e as vendas de 77% então 17% de spread em outubro o que a gente pode imaginar para esse spread fechou um pouco ou continua por aí imagino que os dois continuaram subindo tanto os aluguéis faturados e as vendas em outubro mas esse gap entre um e outro a gente dá para esperar fechando em outubro já obrigado Oi Mazini então só falando um pouco aqui de do swap eu acho que sim a gente a gente assistiu a nossa ação all over the place esse último trimestre mas tem realmente alguns níveis que não justificava até pelos resultados da companhia então acho que a nossa intenção com o swap é realmente mostrar que a gente acredita que está muito baixo mas também sem sem a gente dispôr do caixa da companhia disponibilidade da companhia nesse momento e foi uma opção para a gente super interessante eu acho que a gente sim recebe na ponta ativa o IGTA 3 a gente está pagando CDI mais um na outra ponta e assim de novo acho que a gente está num nível de preço de ação muito baixo e a gente está bem tranquilo com essa operação porque a gente acredita que tem muito espaço para melhorar até porque os resultados como a gente está vendo estão vindo então eu acho que a sensação que a gente tem é que a gente está sofrendo um pouco por um negativismo sobre o retail que a gente não está vendo no dia a dia nossa eu acho que esse é o ponto eu acho que a extrapolação da crise sanitária que a gente viveu sobre o comportamento do consumidor como se isso tivesse mudado é absolutamente equivocado uma coisa não tem nada a ver com a outra a restrição do cara não poder sair de casa é que fez com que a gente não pudesse faturar a demonstração da volta do cara e pelo contrário agora também uma outra exceção que é você não conter todos os brasileiros no país com o seu poder de consumo vai fazer a coisa inverter então para nós essa é uma demonstração clara e vale lembrar janeiro e fevereiro quando a gente estava crescendo 10, 12% antes da pandemia com todos esses efeitos já existentes de online e tal isso é uma coisa que a gente acredita que a gente tem um potencial de combinação independente do crescimento do próprio negócio físico extremamente importante então eu acho que obviamente é uma 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 operação cautelosa obviamente de coisa mas claramente demonstrando que eu acho que a gente estava na na visão certa de que a coisa voltaria eu não acredito nem que voltaria tão rápido quanto a gente está voltando talvez por essas outras excepcionalidades que a gente está vendo aí e o cansaço das pessoas também de ficar em casa e aprendendo a circular seguro acho que isso tem sido uma boa surpresa e pelos protocolos todos que a gente colocou em em operação eu acho que isso meio que entra na sua segunda pergunta né que é esse gap aí entre a abertura e o comportamento de vendas né assim fica muito claro pelo gráfico que a gente colocou aqui que as coisas estão super correlacionadas obviamente quanto mais tempo está aberto mais venda você pode ter né e eu acho que essa produtividade que a gente está tendo de fato ela é ela é importante né eu falo dos restaurantes se os restaurantes não tivessem com a restrição eles certamente estariam faturando acima do que do que estavam faturando no passado porque tenta sentar aqui para almoçar ou para jantar é quase impossível tem longas filas de espera enfim eu acho que a gente está vendo realmente essa vontade de consumir importante e todo mundo quer sair de casa né ninguém aguenta mas eu brinco que por mais que a gente aprendeu a cozinhar direito todo mundo quer fazer alguma coisa diferente exato então a gente está voltando assim aos poucos e eu acho que essa métrica vai com certeza mostrar sinais de melhora nos próximos meses tá perfeito Carlos e Cris e se puder fazer um follow up rápido sobre o chapéu de varejistas entre aspas de vocês com a e-retail que vocês operam em Sony outdoor etc vocês conseguem validar uma dessas testes que foram comentadas no call por exemplo as pessoas não viajando para fora e comprando mais aqui no Brasil de marcas de luxo dado que vocês operam essas marcas vocês veem isso acontecendo e também e a ideia para a e-retail mais conceitualmente é incubar algumas marcas que vocês acham que é oxigênio mix de um jeito muito positivo e depois passar para um operador ou é manter esse negócio ad infinitum como é que a gente pode pensar a primeira resposta é muito é óbvio que a gente tem o privilégio de assistir em algumas das nossas marcas a prevalência não só das nossas outras mas a gente enxerga claramente isso a estratégia de retail ela deu para a gente uma fortaleza para ter esse negócio do 1P no 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 365 e obviamente que isso também está funcionando muito bem no 365 e a Iguatemi também começa a ter uma visão pelo cliente final de curadoria diferenciada e soma a oferta que faz o físico com a oferta online diferenciada no Brasil isso eu acho que é uma percepção que a gente quer conquistar ao longo do tempo isso faz um diferencial e obviamente que isso dá para a gente uma capacidade de olhar o que funciona o que não funciona e que poderia ser inclusive operado por terceiros no futuro porque não é obviamente o nosso enfim a gente tem um interesse e uma limitação em algumas operações e outras pode ou não ser operado por terceiros mas na medida que a gente perceba que existe essa oportunidade a gente vai buscar parceiros para fazer esse tipo de operação enfim eu acho que é uma uma visão que a gente gosta de ter está tendo e que tem muito resultado para a gente nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Mota do JP Morgan por favor Marcelo pode prosseguir bom dia uma pergunta rápida no release de vocês vocês comentam que durante setembro vocês conseguiram faturar 87% dos aluguéis do mesmo período de 2019 e aí tentando consolidar bater essa informação com o nível de abertura dos shoppings com a capacidade utilizada que estava em 70% então imagino que você cobrou de lojas que talvez ou não estavam você cobrou o lugar cheio de quem não estava 100% aberto cobrou talvez de quem estava fazendo mais o pick up usando o shopping como delivery e aí você tem também uma inadimplência na casa dos 13% então imagino que grande parte está concentrada nesse pessoal que não estava operando 100% enfim só se pudesse ajudar a triangular esses três números em alguma relação entre eles e como entender esses 87 com a capacidade operacional do shopping Mota é difícil triangular dessa forma porque são mais de 3 mil lojistas então espalhados num monte de lugar diferente então e eu acho também mesmo o mesmo lojista que tem várias lojas em lugares diferentes ele não tem comportamentos iguais nos shoppings distintos então tem um pouco de tudo eu acho que é óbvio que os que ficaram inadimplentes a gente tem um misto nessa inadimplência o faturamento é o faturamento então aqui a gente está falando que é o faturamento inclusive líquido dos descontos que a gente está concedendo tanto de aluguel e na parte do condomínio que a gente também foi removendo as concessões e no fundo de promoção porque a redução do condomínio do fundo de promoção tem a ver com também as reduções que a gente fez nos dispêndios dessas duas cifras mas a gente foi também removendo essas concessões então o cara que estava com um boleto de 50% do condomínio zero de fundo zero de aluguel quando você vira e começa a ter aluguel e fundo e mais condomínio sendo cobrado provavelmente tem sempre um estresse aí na cobrança e eu acho que a gente tem um estresse na cobrança regardless se o cara tem condições de pagar ou não porque faz parte do jogo o cara reclamar você acha que todo mundo está super se ele puder pagar zero forever e ficar aqui no shopping operando faz parte do jogo então eu acho o seguinte um pedaço dessa inadimplência não é porque o cara vendeu menos porque ele não consegue pagar nada disso parte é uma negociação pelo momento e tudo mais por isso que eu falo assim na medida que as coisas vão voltando a venda que a gente tem toda essa sequência de como a venda foi melhorando de como a gente está operando do fluxo não sei o que tal a inadimplência ela volta tranquilamente porque o endgame disso aqui se a pessoa não paga vamos lembrar é o despejo e com tudo voltando quem vai assim só o cara que tiver realmente muito mal é que vai querer ir para o final do despejo acho que esse é o ponto esse é o ponto é olhar que você está indo na direção da normalidade onde você está revertendo a coisa para o positivo e você foi flexível nas negociações e mesmo tendo setado um ponto lá em cima você ficou com a tua taxa de ocupação muito parecida com a queda de quem não comprou nada esse é o ponto tipo assim você foi capaz de olhar e olhar o futuro como ele ia ser e fazer a coisa correta porque você está vendo e os números vão provar que a venda está vindo e que o ajuste vai ser feito e obviamente que a própria inadimplência é negociável porque existe a curva positiva então o que você mas o que você deixou para trás morreu a verdade é essa não ir crua não tem outra mas a gente não está preocupado aliás a gente está comemorando sabe essa inadimplência porque dado que a gente cobrou um aluguel maior do que o resto do mercado eu acho que a gente como eu falei antes a gente colocou para dentro um valor importante para a companhia e isso só foi possível porque os lojistas veem valor está certo porque sim se você não vê valor na propriedade por que você vai pagar aí você tem muito mais poder de barganha e o endgame é despejo então assim ninguém vai chegar nesses finalmentes então de novo a gente está bem tranquilo perfeito muito obrigado encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos de Areissati para suas considerações finais por favor senhor Carlos pode prosseguir agradeço a todo mundo que participou dessa nossa conferência aqui do terceiro 3 de 20 e as perguntas também que eventualmente a gente não pode responder a gente fará no inglês aqui para quem quiser na sequência tá bom obrigado e até a próxima concluímos assim a teleconferência da Iguatemi obrigada pela participação de todos podem desconectar agora e tenham um bom dia e até a próxima e aí E aí